Pedro, tem um movimento interessante que a gente vê aí no mercado de empresas subindo ou caindo em bloco. Recentemente as empresas de educação estiveram nas maiores altas do índice num dia e poucos dias depois todas em queda. Aí eu queria saber, o mercado ainda está com esse pé atrás aí, você estava falando da retomada que jogou um balde de água fria nessa retomada esperada para esse ano. O setor de educação, os investidores, eles vão mesmo em bloco nas empresas? Quando está todo mundo animado, acaba animando todas as empresas? Quando está todo mundo um pouco mais cauteloso, eles ficam com todas as empresas? É um setor bem unido ali em todas as empresas, na sua opinião? Com certeza, Felipe. Quando a gente tem assuntos muito macros, muito macro, o investidor acaba olhando pelo tema e aí para não perder tempo e ter que olhar uma empresa específica no fundamento dela, ele vai também pelo tema na escolha do setor. Então, por que eu estou dizendo isso? Acho que o setor de educação, sim, virou um play de retomada. Como foi um setor que sofreu muito, especialmente no presencial, no ensino presencial, ele sofreu muito nos últimos dois anos, a gente viu no ano passado matrícula caindo 40%, 50%. Esse primeiro semestre desse ano também, as matrículas caíram, dependendo da empresa, entre 15% até 50% também, virou um play de retomada. Então, quando você vê uma notícia falando que a recuperação está sendo melhor, tanto economicamente quanto do parte da vacina, para não ter que escolher o player específico, você vai lá e compra todo mundo e muitas vezes você acaba comprando simplesmente o que caiu mais, sem ir ali no detalhe da coisa. O investidor, no geral, acaba fazendo isso. Isso não acontece só para esse setor, até a gente já conversou aqui um pouquinho de tech, o de tech é outro, com juros ele vai em bloco também. Mas acho que sim, o setor de educação especificamente está muito assim ultimamente, acaba tendo alguma diferenciaçãozinha ali de uma empresa para outra, dependendo do tema. Ah, então, recuperação, você vai na mais amassada, Cogna, que sofreu bastante, às vezes acaba subindo mais. Às vezes tem alguma diferenciação entre os players que são mais do online, para os que são mais físicos, às vezes também tem alguma diferenciação para os que são mais do ensino básico, do K12. Mas sim, acho que virou, nesse momento está uma coisa muito temática, subindo em bloco. Hoje eu acho que o setor sofrendo tem os dois pontos. Um, ele está sofrendo, acho que essa notícia não foi super bem recebida, dos alunos não querendo voltar esse semestre, apesar de que já tinha muita gente sabendo que esse semestre não seria ótimo, eu acho que tinha gente desavisada. O outro é um pouco de falta de humor com o Brasil como um todo, esses problemas políticos podem trazer algum problema para a reforma, o que traz um pouco de problema também econômico para o país, então pode não vir uma recuperação tão rápida econômica, o setor sofre com recuperação econômica. Então acho que tem esses temas aí, ele está, é isso, está sofrendo sim mais com o tema do que qualquer coisa específica de empresa a empresa.